Bom dia, boa tarde, boa noite galera, começando aqui mais um vídeo para vocês Trazendo mais uma dica Android aí para vocês O YouTube atualizou galera Atualizou para a versão 12.23.59 Se eu não me engano, começaram a lançar as atualizações desde ontem, certo? Se você não está atualizado, corre lá na Play Store Vou deixar o link na descrição do vídeo Se você for na Play Store e estiver lá instalado E não estiver atualizado lá, só por atualizar Agora se estiver já atualizado, ele só vai ficar dito instalado Galera, ficou super top o aplicativo Antes de nós começarmos, deixe aquele seu like Se inscreve no canal, ative o sininho E receba notificações de novos vídeos Ativando o sininho, vocês receberão notificações de vídeos Tutoriais Android, dicas como essa aqui Atualização para os seus decodificadores alternativos E muito mais aí, dicas para os seus decodificadores Atualizações, certo? O canal aqui é completo Ative o sininho e seja feliz E vamos lá galera Vamos começar aqui galera Foram poucas coisas aqui que mudou, certo? Mas eu vou mostrar tudo para vocês aí O início, né? Que é o meu início de sempre, certo? Aqui em alta galera Vocês podem aqui, ó Tá aqui Tá aqui por Música, ao vivo Jogos, notícias Filmes Está separado galera Se você quer pesquisar só Sobre jogos Você clicou em jogos aí Vai ter vários aí Vídeos aí sobre jogos, certo? Vários vídeos aí Agora se você quiser Você volta aqui, ó Se você quiser Notícias Só vai ter Canais aí Vídeos sobre notícias aí Certo galera? Certo? Um monte de canais aí Sobre notícias E assim vai galera Aqui está separado aqui Por grupo, certo? Você pode aí Ou ao vivo Certo? Quem é Canais que estão fazendo live No momento aí Etc Beleza galera? Ou seja Que inscrição aqui Não mudou muita coisa também Vem aqui Inscrição aqui Você vê Tudo que está inscrito Clicando aqui em cima Certo? Você viu aqui, ó Todos aqui Clicando em cima Aqui, ó Aí tem vários Canais aí Que eu sou inscrito, né? Vários canais aí De amigos aí De canais que eu curto Certo? E Aqui, ó Você pode mudar aqui Ou por ver todos Certo? Certo galera Ou aqui Os principais Aqui, certo? Os principais Os principais Canais aí Que você curte Aí você pode Estar procurando Pelos Pelos Vídeos Beleza galera? Caixa aqui Você vai na caixa De entrada Galera Aqui galera Tem Aqui as Mensagens Certo? As mensagens Aqui Os comentários Mais recentes Aqui das pessoas E O Aqui é os É Os casos Se você é inscrito Certo? Aqui vai estar passando Tudo que As notificações Né galera? Aqui você vai estar Nas mensagens Notificações Você pode pôr Notificações aqui Ou pôr só as mensagens Aqui galera Certo? Notificações E aqui também Galera Aqui você pode Conversar Como se fosse Como se fosse Aí o Whatsapp Você pode pôr Adicionar amigos Como você pode ver Aqui eu tenho Um amigo adicionado Aqui Certo? Aqui você pode Se clicar aqui Ver todos Certo? Só tem um amigo Aqui adicionado Certo? Como ele atualizou E você pode Estar adicionando Aí pessoas Aqui ele vai Pessoas que talvez Você conheça Certo? Aí vai estar O nome das pessoas Aí Você pode pôr Ver todas Aí Aí você pode Ver aí Ó É As pessoas As pessoas que As pessoas que Talvez você conhece Aí No Youtube Pra você Bater papo Aí Se você vir aqui Tipo esse Vinícius Campos Aqui Clicar em cima Bater papo com o Vinícius Campos E para o canal dele Remover Remover amigo Bloquear Você pode pôr aqui Ó Bater papo com o Vinícius Campos Por exemplo E aqui você Vai Bater papo com ele Escrever aí Ou mandar Mídia também Você pode mandar Mídia por aqui Certo? É muito show de bola Galera Você pode conversar Agora também Pelo Youtube Com os Com as pessoas Que você conhece Com o amigo Certo? E a biblioteca Galera Que é show de bola Também Que mudou Algumas coisas aqui Certo? É Você pode Estar vendo aí É Os vídeos Recentes aí Que foi assistido Certo? Os vídeos Recentes aí Você pode Vim aqui Certo? Você pode Vim no histórico Meus vídeos Certo? Meus vídeos Por exemplo Certo? Você pode Vim aqui Você pode Voltar aqui Certo? Você pode Pôr aqui É Assistir É Assistir mais tarde Minha playlist E todos os vídeos Aí marcados Como gostei Certo? Galera Você pode Vim aqui Certo? Você pode É Vim pelo Pelo aplicativo Aqui Você pode Olha o que mudou Aqui galera Você põe pro lado Você pode Remover Os que estão Na sua playlist Certo? Os marcados Como gostei Que fica Na sua playlist Certo? Se você quiser Ah, esse aqui Eu quero remover Já vi Você põe remover Esse aqui também Você põe pro lado Põe remover Aqui você pode Dar o play Certo? Se você Dar o play Aqui Ele vai rodar Todos os vídeos Deixa eu tirar Se não vai rodar Ele vai rodar Um por um Acabou esse Ele vai pra esse Vai pra esse Ou se não Você não quiser Ver todos Você põe aqui Remover Põe aqui Remover Certo galera? Isso que Eu gostei também Disso Que eu uso Bastante o youtube Então eu É Eu acabo Vendo Usando bastante Esse item aqui Certo? Deixa eu voltar Aqui para A playlist Aqui Voltar aqui Certo? E aqui galera Você pode ver Aqui ó Todos os seus Canais Os seus vídeos O histórico Certo? E a playlist Embaixo aqui Como eu falei Certo galera? Isso que mudou Mudou pouca coisa Mas mudou Mais essa parte Aqui que eu estou Certo? Algumas coisinhas Do Das inscrições Aqui Que você clicar Inscrições Aqui A caixa de entrada Que agora você pode Bater papo Com os seus Conhecidos E é isso aí galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo aí Se inscreva no canal Ative o sininho E receba Notificações De novos vídeos Beleza galera? É Ative o sininho aí E seja feliz No canal Como eu falei Para vocês aí Vou deixar o link Na descrição Do vídeo Para ser direto Na Play Store Para ver se o seu Está atualizado Ou não Normalmente Os smartphones Mais modernos Atualizam sozinho Beleza galera? Um abraço Para vocês Vou ficando por aqui E fui Eu vou ficando por aqui Vamos lá.